Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um omelete com espinafre, tá? Aqui eu já tenho higienizado algumas folhas de espinafre, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? É uma delícia esse omelete, viu? Eu faço às vezes no forno, mas eu vou estar fazendo hoje na frigideira, tá? No fogo mesmo. Aqui eu vou estar usando meia cebola, folhas de espinafre, dois ovos, uma colher de amido de milho e orégano, tá? Vamos já pôr na cebola aqui, ó. Vamos estar quebrando o ovo, vou estar usando um fiozinho de azeite, tá? Vou dar uma batidinha aqui antes de colocar e quebrar sempre, gente, separado, tá? Ó, vamos despejar aqui, quebrar o outro. Rápido e prático e fica uma delícia. Ó. Vamos já estar colocando um pouquinho de sal, sal a gosto, ó. Deixa eu pôr só mais um pouquinho. Aqui a gente vai estar colocando, deixa eu pegar uma colherinha para ficar mais fácil. Meia colherinha de orégano, eu gosto muito de orégano, viu, gente? Não sei se vocês já repararam, mas eu uso muito orégano, viu? Na comida, eu gosto. Aqui a gente já vai estar colocando uma colher de amido de milho, bem cheio, tá? Vou pegar a colher para ficar mais fácil para mexer, ó. E aqui você já deixa a frigideira no fogo, tá? Deixa eu, ó, um pouquinho de azeite, ó. Só um fiozinho, tá? Deixa eu ir aquecendo. Aqui, gente, ó, eu coloquei, já virei, ó. Olha como já está ficando bonito. Deixa eu passar aqui o fogo, tá? Fica mais fácil para mostrar. Ó. Aí, depois que vocês virarem com o auxílio de um prato, vocês vão dar uma apertadinha assim, ó. Para cozinhar bem espilhado, tá bom? Olha, veja como ficou bonito, ó. A folha, eu coloquei ela inteira, mas vocês podem estar cortando elas, picando elas, tá? Deixa eu passar a frigideira aqui. Já queria que já esteja boa. Vou desligar o fogo. Ó. Vê aí, ó como ficou bonito. Tá vendo? E deve estar uma delícia, ó. Deixa eu arrumar bonitinho aqui. Tá? Agora eu vou levar à mesa. A gente vai estar provando um pedaço. Aqui, gente, ó, vocês podem estar colocando... Deixa eu mostrar aqui. Eu dei uma pausazinha aqui, gente, porque chamaram ali no portão também para tirar a foto, viu? Agora a gente vai estar provando. Ó. Estão servidos. Só um pedacinho, que esse aqui vai ser meu almoço. Hum! Delícia! Vai ser meu e da minha irmã que está filmando, tá? Hum! Hum! Ó! Super recomendo, viu? Façam! E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. O meu muito obrigado. Não esqueça, gente, de ativar o sininho, tá? E deixar aquele like. Tchau, gente! Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!